Beleza, pessoal. Questão 5 da prova da ESA de 1982 para você aí que está querendo ganhar confiança com a matemática. A gente precisa primeiro trabalhar matemática básica, então é por isso que eu criei esse projeto de resoluções de todas as provas desde 1982. Vamos trabalhar, ganhar confiança e ser aprovado aí na parte de matemática na prova da ESA, nas outras também, mas o meu objetivo aqui é treinar você para a prova de matemática. Fica aí. Bom, pessoal, vamos lá. Aceitando aqui, deixa eu mostrar a questão para vocês, né? Questãozinha 5. Ele fala o seguinte, dado o número 57, isso aqui é um número, né? Com os algarismos 5, 7, A, 3 e B. Então, isso aqui é um número substituindo A e B, respectivamente, por algarismos que tornem esse número divisível por 2. Ele quer que esse número seja divisível por 2, por 5 e por 9 ao mesmo tempo. Então, ele quer que esse número seja divisível por esses três números ao mesmo tempo. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é o critério de divisibilidade. Eu até postei um vídeo sobre esse assunto aqui no canal e a gente precisa se ligar no seguinte. Para ele ser múltiplo, ou melhor, divisível por 2, esse último algarismo aqui, o B, ele precisa ser divisível aí, pessoal, por quem, ou melhor, ele precisa terminar, né? Com algarismos pares. Ou seja, terminar com 0, terminar com 2, terminar com 4, 6 e 8 são os algarismos possíveis para B aqui. Para esse número ser divisível por 5, ele tem que terminar com 0 ou com 5. É isso que a gente aprendeu nos critérios de divisibilidade? Para terminar, para ser divisível por 9, a soma dos algarismos, você somar todos os algarismos aqui, tem que ser um número divisível por 3. Aí, ele vai ser um número divisível por 9. Então, vamos lá. A gente pode eliminar a seguinte situação. B aqui, ele precisa ser 0 ou 5, mas ele também precisa ser par. Então, não pode terminar com 5, porque para ser par, precisa terminar com um número par. É isso? Um algarismo par. Então, aqui, B, ele vai ser igual a 0. Essa certeza que a gente tem. Ele termina com 0. Olhando as alternativas aqui, a gente tem a B e a C aqui, a segunda e a terceira. Então, pessoal, será que pode ser 3 aqui no lugar do A? O A pode assumir o valor 3, o algarismo A, ou vai ser o 7? Vamos lá. A soma tem que ser, para ser divisível por 9, a soma aqui tem que ser divisível por 3. Então, vamos lá. 5 mais 7 é igual a 12. 12 mais 5, que a gente já conhece, vai ser igual a 15. 15 mais 0 continua sendo 15. Pessoal, olha só. Esse algarismo aqui, se você for observar, por 3 daria certinho, porque 15 mais 3 é igual a 18. E 18 vai ser o número divisível por 3. Se eu colocasse 7 aqui, se eu colocasse 7, eu teria como soma dos algarismos o número igual a 17. 17 não é divisível por 3. Então, a alternativa correta seria 3 e 0. O A seria 3 e o B seria 0. Vamos ver se a resposta está correta. E, confirmando aqui a nossa resposta, a resposta seria a letra B. Tranquilo, pessoal. Então, aqui, questãozinha de critério de divisibilidade, que hoje em dia não é tão cobrada dessa forma. Pode cair dessa forma. Dependendo da questão, a gente pode complicar um pouco mais. Porém, isso aqui é super importante na hora que você está resolvendo, por exemplo, uma PA, que você quer calcular. Pô, será que esse número é divisível? Eu já vi muito nisso, nesse assunto, né? Será que isso aqui é divisível por 2, é divisível por 5? De uma forma rápida, a gente consegue calcular um número, ou encontrar um número que é divisível por 5, por 9, por 3, enfim. Apenas conhecendo esses critérios. Então, não deixe de aprender. Faz parte da matemática básica também. Beleza? A gente se vê na próxima aula.